Aqui não se usa os famosos partitifs em francês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um assunto que causa muita dúvida para os alunos de língua francesa. Quando a gente não usa esses partitifs? E quais são eles? Du, du la, de l'apostrophe, de. Então a primeira situação em que a gente não vai usar esses partitifs é quando tiver um verbo de gosto. Apreciation, que são Por exemplo, Fica assim em francês. Observou que a gente usou somente os artigos. A gente também não vai usar esses famosos partitifs quando houver uma quantidade especificada. Por exemplo, pouco de alguma coisa, muito de, suficiente de. Em francês, peu de, beaucoup de, assez de, trop de. Por exemplo, ela bebe pouca água. Isso não faz muito bem não. Elle boit peu d'eau. Ce n'est pas bien. Então a gente usou aqui somente peu de, não tem mais nada na frente, hein? Nós comemos muitos doces na França. Nous mangeons beaucoup de pâtisseries en France. Então, beaucoup de, invariável. A gente não coloca partitif. Mais um exemplo. Ah, eles têm coragem demais. Ils ont trop de courage. Então, trop de. A gente só usa o de, não os partitif. Mais uma situação em que a gente não usa os partitif em francês. Com alguma quantidade precisa. Por exemplo, uma xícara de, um copo de, uma garrafa de. Em francês, une tasse de, un ver de, une bouteille de. Ou uma quantidade numérica, un, une. Por exemplo, ah, eu gostaria de uma xícara de café. Je voudrais une tasse de café. Então não apareceu partitif aí, hein? Somente a expressão une tasse de. Outro exemplo. Ela compra uma garrafa de água. Elle achète une bouteille d'eau. Então, só vem a preposição de, como a água começa com o vogal, a gente junta. Une bouteille d'eau. E a gente também não usa os partitif na forma negativa. Ou seja, depois do pas. Pas de. E também do mais. Plus de. Você não bebe chá. Tu ne bois pas de thé. A gente não come carne. On ne mange pas de viande. E agora com não mais. Não tem mais vinho. Il n'y a plus de vin. Ah, eu quero ver você praticando agora nos comentários, hein? Então, complete as frases pra mim. Todas elas sem partitif. J'aime. Do que você gosta. Eu bebo um copo de... Eu não mange pas. O que é que você não come. E o que é que você bebe muito. Je bois beaucoup. Então, treine bastante. E é assim que o método francês com a lixa funciona. A gente precisa entender a gramática pra usar, falar, sem medo e sem dúvida. Quer saber mais sobre gramática e língua francesa? Acompanhe o francês com a lixa nas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Merci e à la prochaine.